o Alan, a gente tá trocando uma ideia top no grupo aí, mano, responde lá, velho só vi sobre o que era só e já saí fora tá bom já demorou pra você colocar o Marcelo no grupo já aí, mano mas nunca quer dizer, depende, se ela brigar muito feio comigo eu coloco é isso, agora, ao vivo? castigo, eu coloco ela lá ao vivasso? eu acho que ela tinha que estar eu tenho até medo tem o outro lá gente, quantos grupos vocês? mano, com as mesmas pessoas são cinco é, é isso só de game day tem uns oito é mesmo vou começar a excluir, mano é, só eu tô em dois, três, sei lá já perdi a conta é louco, mano bom, galera, vamos lá começando mais um Braptor Talks aqui é, nessa quinta-feira fria em São Paulo aqui obviamente não podemos esquecer que temos nosso emissário lá em Itanhaém, né? representando aí nosso Lucas, emissário fantasma aí às vezes ele desaparece na câmera é assim mesmo é, efeito especial aí bom, galera, hoje em Braptor Talks a gente vai trazer quatro temas aí importantes pra vocês eu ainda sei contar é e o primeiro deles que a gente vai começar é sobre o sistema de avaliação dos jogos atualmente então hoje é quase que sagrado né, você se falar sobre notas de jogos quando os jogos vão ser lançados e aí tem alguns meios que facilitam um pouco essa discussão acho que o maior deles é o Metacritic onde ele junta as avaliações de vários sites e também as notas dos jogadores você consegue ter as duas notas ali e aí normalmente a galera fica esperando sair o Metacritic do jogo pra falar disso e é sempre todos os grandes jogos são polêmicos, né? o que é natural visto que cada pessoa no mundo que joga tem uma opinião e ali a nota é uma só, né? então não consegue agradar todo mundo e aí muitas vezes as pessoas acham que o sistema é o sistema é foda parceiro, né? que ele não funciona que tem influências políticas no meio que não é necessariamente o que deveria ser o jogo outras pessoas acham que é muito subjetivo julgar um jogo, né? como se fosse julgar uma música ou uma peça de arte que não tem uma maneira objetiva de se avaliar então tá tudo bem e existe também os review bombs, né? que atrapalham que é quando a galera vai lá e dá nota baixa pelo jogo pra uma coisa que elas simplesmente não gostaram tipo não tem tradução no meu idioma então nota zero não interessa todo o resto nota zero por isso e aí a nota do jogo vai lá embaixo e aí torna o sistema não confiável e aí a gente vai falar sobre isso hoje começar o tema falando sobre isso eu queria ouvir primeiro inclusive quem sugeriu esse tema que foi o Will o que você acha do sistema de pontuação hoje, Will? como ele funciona? primeiro, você acha que deveria ser importante a nota de um jogo as notas de um jogo? essa é a primeira pergunta a segunda é dá pra confiar nas notas dos jogos? tá no mudo foi mal foi mal antes, obrigado aí a Alícia pelos 11 meses de subprime prazer poder contar com o subprime boa noite Brunão vamos ver vai lá é então cara eu acho que é importante sim ter um sistema de avaliações é legal sim agora o que eu discordo são das pessoas que avaliam na real o sistema ele é contaminado pela galera que avalia eu discordo de quando existe sempre a perfeição ou a totalmente escrotidão do jogo o zero não existe nem o 10 perfeito cara se falar que o jogo é 10 10 barra 10 cara nada é perfeito sempre tem alguma coisa pra melhorar então não dá pra pôr 10 10 é puro feeling é puro é pura falta de critério então eu concordo é isso aí eu tirei meio porque eu acho que não sei a jogabilidade faltou isso aqui porque sempre tem porque senão você pega um jogo que você adorou e põe 10 aí você pega um jogo que é melhor que ele naturalmente em tudo e também é 10 então os dois são bons igual não é então não tem como isso é isso é uma falta de critério em KPI cara é um negócio horrível então isso é ruim é ruim é uma simples forma de avaliar a arte pela procuração se é pra ser assim beleza então falta é só saber que é assim né então eu concordo com a existência a existência das ferramentas do sistema de análise até isso que é no Metacritic que tira uma média de uma pancada de lugar isso é legal também até pra poder balizar essas coisas agora não concordo com as formas que são analisadas porque os jogos são sempre no talo sempre muito bons ou muito ruins e é riva você o Zelda ficou todo cinza aqui o novo Zelda é o jeito que tá aqui o configurado o negócio o novo Zelda ele foi um sucesso de crítica né ele cara quase todas as notas são 9,5 ou 10 né assim majoritariamente é você tá jogando né Will você concorda com essas notas por exemplo com os 9,5 até posso concordar com os 10 não concordo agora com os 9,5 mas você daria 9,5 cara eu não terminei ainda né mas hoje eu não daria 9,5 porque pra mim é muito igual o outro entendeu tipo assim quem tem um um quesito que eu uso que é tipo diversão então eu já acho que eu tô me divertindo menos jogando ele do que o Breath of the Wild porque já é muito igual né então mas isso não quer dizer que vai pra 5 cara o jogo é top entendeu vai pra sei lá 9 eu tiro meio ponto só disso aí agora 10 não 10 não dá cara 10 não dou pra nenhum porque 10 é perfeito é eu falar pra empresa pro jogo pra qualquer coisa que você não precisa fazer nada você não tem como fazer nada pra melhorar isso aqui se você colocar é capaz você diminua não faça nada é perfeito continue assim que o jogo tá na sua plenitude não tem um centímetro de ramais pra você melhorar cara não dá então pra mim não tem como 10 9,5 tudo bem a pessoa acha que é quase 10 existe um 10 pra você não pra nenhum jogo pra nenhum nem pode ser um jogo mais perfeito pra mim não existe nenhum zero não dou 10 pra nenhum jogo que eu joguei na minha vida porque pra mim não existe esse número ele é um número a se perseguir mas ele é impossível entendeu você já tirou 10 na escola já você não acredita nesse 10 não mano é isso só por isso peraí se você tirou 10 uma redação por exemplo você não pode acreditar então nisso porque você poderia ter melhorado sua redação se você fizesse a redação hoje não é uma conta de matemática pronto gostei a redação eu já discordo de um 10 eu acho que é meio impossível tirar 10 mas você já recebeu 10 em redação eu tenho certeza que não tinha recebido então tem que mandar e-mail e saber se a sua sim pega aí o seu número que eu escolhi por favor vamos aí atualizar os dados agora se você tem pergunta fechada e você acertou a pergunta de 5 acertei 5 beleza aí é 10 agora se é interpretativo aí não é nem possível tirar 10 entendeu não sei minha opinião e e aí Lucas aproveitando o que você acha você acha que é justo você acha que é cara tem influência política por exemplo vamos voltar que é não que é não por exemplo mas vamos pegar aqui Zelda Zelda é um jogo que tem muita paixão são muito apaixonadas por Zelda só são muito apaixonadas por agora por The Last of Us por God of War são muito apaixonadas por esses jogos né e aí você acha que existe uma pressão para as notas serem boas mesmo se lançar um God of War agora ruim cara ruim o jogo está quebrado assim quebrado no sentido de ele roda mas cara a história é ruim a jogabilidade mexeram lá não ficou legal o jogo não foi para frente você acha que a mídia daria nota baixa para o jogo não daria com certeza não eu sou muito mais a favor eu particularmente não gosto nem o Metacritic que eu acho que ainda é o que é levado mais a sério para as notas hoje né porque ele pega uma porrada de coisa não é só a nota crua em si mas eu particularmente não levo nota em consideração na verdade eu nem abro nota cara eu prefiro ver uma gameplay ou entender um pouquinho mais do enredo do jogo para poder decidir se eu vou comprar se eu vou jogar ou não a gente estava falando um pouco antes dos meninos entrarem por exemplo a IGN foi uma que deu nota 10 para o Zelda se vocês abrirem aí no site você concorda com isso não não concordo eu vou falar o que a menina escreveu a colunista ela simplesmente escreveu assim o jogo é maravilhoso o jogo é lindo no entanto ele tem muitos bugs técnicos ele tem problemas técnicos ela pegou um pouco antes de lançar para o público e tem alguns problemas etc e simplesmente mas o que ela falou foi o seguinte por que ela deu 10 porque ela sabe que a Nintendo vai corrigir esses problemas no day one ou posteriormente a Nintendo vai corrigir esse tipo de problema isso para mim é uma bizarrice gigantesca eu amo o jogo então eu sei que a empresa vai melhorar o jogo eu amo o The Witcher mas deu tudo quebrado o The Witcher mas eu sei que a CD vai arrumar o jogo no day one ou vai arrumar o jogo posteriormente daqui a uma semana então eu vou dar 10 porque eu sei que o jogo vai ser 10 então assim é horrível essas notas são muito ruins por um outro lado teve um outro site é Genfinite é um site grande na Europa também de notas que deu 60 para o jogo de 0 a 100 deu 60 que também é um review meio bomba porque simplesmente o rapaz lá que descreveu ele falou assim não adiciona nada as mecânicas as mecânicas que colocaram nova nesse Tears of Kingdom simplesmente não são suficientes para o jogo escalar é só um jogo igual mas assim significa que o jogo é mediano? não às vezes o jogo é maravilhoso o jogo é muito bom só que assim nem 100 nem 50 eu estou falando assim de uma pessoa que não jogou mas particularmente eu não levo nota em consideração porque eu acho que tem muito voto com barriga ali tem muito voto com fígado então não dá para levar a sério eu não levo a sério não gosto particularmente prefiro assistir alguma outra coisa do que a nota em si entendi eu li uma vez uma menina uma menina famosa não lembro o nome dela agora Alana Alana lembrei Alana Pierce ela está até no cyberpunk essa menina virou um personagem no cyberpunk ela era da IGN ela saiu da IGN e virou youtuber e aí ela fez uma um vídeo explicando porque a galera metia muito pau na zona da IGN falando que eram notas muito altas e aí ela deu uma boa explicação assim até ela falou assim olha não faz review de todo jogo faz review dos jogos dos melhores jogos que eles provavelmente vão vender mais pessoas vão comprar mais então por isso que as notas são altas porque a amostra que eles estão pegando é a amostra top por isso que uma nota 7 às vezes na IGN é uma nota muito baixa eles estão pegando só os jogos bons né e tal e por isso quando um jogo tem uma nota 5 na IGN no GameSpot nesses sites cara o jogo é desgraça errou em tudo e aí você ajusta um pouco a curva eu achei legal até esse ponto que ela trouxe por outro lado eu ainda acho que os avaliadores não conseguem separar isso de ter se divertido muito ou não do jogo gostado ou não do jogo o que atrapalha porque imagina vou dar um exemplo o Shadow Breath of the Wild 10 também cara várias pessoas olham e falam assim cara jogar 10 eu vou jogar eu olho e falo não jogue você não vai gostar não é jogo pra você ah mas tirou 10 cara não é assim que funciona o 10 ali é outra coisa o 10 ali é pra quem gosta de Zelda o 10 ali é pra quem gosta pra quem já jogou vários Zelda não é pra você você nunca jogou não é pra você não vai funcionar né então a nota crua eu concordo que ela não funciona muito eu gosto de ver nota eu gosto pra caramba de olhar ver sempre puta eu fico ansioso pra ver as notas que saem e tal pra saber muito um pouco pra que direção que tá entendeu tá mais pro 5 ou tá mais pro 10 assim pra ver um pouco ali é mas nunca me me fez não comprar um jogo aquele Final Fantasy Paradise lá é como chamava Ordens né não sei o que Lost in Paradise negócio assim cara as notas dele sempre foram baixíssimas mas pô eu queria jogar eu sou os likes de Final Fantasy eu gosto dos likes de Final Fantasy eu ia jogar joguei o jogo o jogo é mediano mesmo mas ok mas eu acho que tem isso um pouco né da perspectiva e da expectativa por exemplo Alan o que você acha o jogo isso é uma coisa que o William fala muito a gente fala assim ah não gostei muito do jogo por quê? porque é igual ao anterior e aí ele põe um bom ponto que ele fala assim ué mas se o anterior era bom por que quer ser menos bom só porque é igual ao anterior e aí a gente tava falando disso um pouco antes de vocês entrarem às vezes tem o fator inovação né você acha justo que inovação seja um fator para as notas por exemplo cara eu não tento mais a concordar que se o jogo já é muito bom eles fazem uma continuação e o jogo segue né eles repetem o que já teve de bom no primeiro jogo e colocam algumas coisas adicionais eu não vejo problema nenhum né não acho que inovação pode entrar como um critério mas não teria que jogar a nota de um jogo que é bom para baixo com uma desculpa que é assim ah mas ele é muito parecido com o anterior eu vou dar nota menor só por isso não acho tá mas aí acho que só falando um pouco sobre esse sistema de notas tá porque eu tenho opinião um pouco diferente aí dos nossos colegas primeiro que assim né eu me interesso tá de olhar ali a nota de crítica de usuário e óbvio fazer o meu a minha avaliação se é o tipo de jogo que eu gosto mas enfim é o que eu gosto de olhar mas agora o que eu acho estranho é que assim o que que qualifica para vocês uma pessoa conseguir avaliar bem um jogo porque vamos colocar aqui ó vocês estão colocando todo mundo na mesma caixa falando que se trabalha para algum site específico é crítica comprada basicamente isso que vocês trouxeram vai estar enviesado porque trabalha no site às vezes ganhou o jogo não pode falar mal do jogo tem que dar nota boa enfim para vocês o que qualifica uma pessoa poder avaliar bem um jogo é só assim eu não eu não acho que que é comprado tá não acho que é isso uma vez eu li inclusive que o que acontece muito mais é o contrário é o site né o editor-chefe lá ele quer notas mais justas porque ele quer fugir desse estigma mas o avaliador como ele tem uma fanbase minimamente né as pessoas seguem no twitter clicam nas matérias dele ele não quer desagradar a fanbase do jogo e dele e aí tem conflito o que eu já li em vários lugares é que o conflito normalmente é esse o site em si que é coisa mais justa mas o avaliador não pode fazer isso senão ele vai se foder imagina o cara vai lá joga odeia o novo da last of us aí não pode postar eu concordo com o Lucas ele jamais ia dar uma nota baixa para o novo não existe nota baixa para a last of us nunca vai acontecer o jogo pode ser ruim não vai acontecer é o que eles falam nos comentários ah meu PC não aguentou então nota zero é Sekiro nota baixa por que? porque o jogo é muito difícil porque é difícil porra caralho esse é o motivo da nota baixa porra é que eu fiz uma comparação eu pensei enquanto vocês estavam falando de a mesma coisa quando você olha uma crítica de filme né crítico de cinema o que qualifica o cara? o cara também pode se emocionar com o filme pode gostar se divertir e isso influenciar na nota dele mas isso quer dizer que não tem nenhum crítico ou nenhum analista de game que vocês consideram que vocês falam assim pô esse cara parece entender de videogame né acho que ele tá falando bem do jogo é sinal que o jogo tem que ser bom é tipo a gente aqui a gente sabe o que a gente tá falando é uma boa pergunta mas assim na minha cabeça eu não consigo levar nenhum vou te dar um exemplo por que vai ter o novo Mortal Kombat agora eu gosto muito do Speed eu adoro ele como influenciador eu acho que ele é um puta de um profissional agora o Warner viu o cara e o cara tá inserido ali eu vou levar a crítica dele a sério do Mortal Kombat 1 é difícil de eu levar a crítica dele a sério por que? porque assim ele é muito emocionado pelo Mortal Kombat o Mortal Kombat faz a vida do cara então é muito difícil separar isso é muito difícil então eu prefiro não separar por isso que eu prefiro não olhar crítica de cinema crítica de música o único que eu gosto de crítica de música é o nosso príncipe que gosta do Régio Estadeu não curto crítica críticos não curto críticos não gosto de críticos porque eu sou crítico entendeu? então eu me odeio né? não, eu não acho eu não tem ninguém que eu confio eu acho por exemplo tem porque tem temas que eu também faço o contrário tipo Pokémon o novo Pokémon é ruim em 90% das coisas pouca coisa ali é legal mas eu gostei não, não daria 10 mas eu gostei muito do jogo eu ia jogar independente da nota né? então é é irrelevante então eu gosto de ver as notas sim é mas eu não não me deixo levar por isso é só tipo é bom pra saber assim pra onde que tá indo o que que a galera tá falando do jogo o Cyberpunk gente a galera detonou eu achei muito louco aquele jogo muito louco eu tenho mais de 100 horas no jogo pra onde rodou foi muito louco né? se rodou no seu PC ótimo o problema foi todo o outro resto o problema foi os 80% restantes você tem um ponto curioso aqui né? até na planilha lá que a gente coloca as notas dos jogos né? pra todo mundo diversão é o principal atributo ali certo? é o que tem maior peso pra todo mundo agora o cara que tá lá jogando ele tem que sempre separar a emoção do aspecto técnico ele fala assim pô ele tem uma puta experiência e o jogo tem um bug ele não pode dar 10 porque apareceu a porra de um bug entendeu? não sei cara até que ponto isso também eu acho que depende do bug também assim depende do do que tá criticando não mano é isso gente eu acho que depende tem coisa que assim é um bug por exemplo o mato tá meio torto dane-se entendeu? agora um bug que não você pula e você atravessa a parede entendeu? mas eu tô pondo assim o jogo ele é praticamente perfeito quase 10 o Yu falou aí que não dá 10 ele é quase 10 ele é 9.8 9.9 tá ali tá ali ele não é 10 porque tem um mísero de um bug uns bugs de vez em quando lá em determinado momento do jogo eu não acho que o cara não pode dar 10 só por causa que tem aí eu acho que ele não tá dando 10 por outros motivos e tá usando isso como desculpa é o que eu falei é assim na minha avaliação foi assim se você dá 9.9 você tirou 0.1 porque você não pode afirmar que você não tem como se divertir mais você tá plenamente se divertindo e não existe a possibilidade da produtora da né ter te entregado um jogo que te divertiria mais do que você se divertiu quando você dá 10 tá falando isso você fala ó eu estou na plenitude da satisfação não tem como eu ir além disso discordo sim bastante então pra mim quando você põe você fala isso entendi então é mesmo pra mim obrigação de você descontar alguma coisa porque você sempre deveria considerar que você pode ir além sempre vai ter alguma coisa que te faria ter mais satisfação né e eu encaro voltando na pergunta do Alan da Primeira eu encaro a parada do que o Alan falou dos avaliadores dos sites meio que assim tipo tem algumas alguns assuntos ou categorias que os avaliadores são muito mais emocionados do que outras categorias então filme e game cara é tudo emocionado agora você pegar uma banca de sei lá avaliador de jiu-jitsu de uma olimpíada brother é outra pegada ali os caras são mega técnicos tem interpretação? tem mas o nível da interpretação ele é mínimo ou muito menor do que uma banca da IGN entendeu? é outra pegada então o que a gente tá falando aqui não é que a gente não concorda com ninguém não é isso é que pra game filme é meio que perceptível um nível muito alto de emoção entendeu? então a gente meio que eu pelo menos eu desprezo porque eu falo cara esses caras tão tudo emocionado entendeu? eu prefiro dar a olimpíada acho que a gente poderia chegar num nível que fosse mais né é que você falou lembra também tipo crítico gastronômico assim ah putz eu não gosto de carne mas esse prato então esse prato é ruim ou é bom enfim ah mas eu não gosto aí você já fica tipo porra não sei se dá pra confiar no que você tá falando é eu tô meio emocionado também é que eu acho que tem uma dificuldade maior acho que hoje né eu entendo eu não acho certo a menina ter dado 10 pra um jogo falando ah porque os problemas dele vão ser corrigidos eu não acho certo mas também é difícil você dar nota hoje pros jogos é sendo que eles estão em constante mudança né saem os patches e mudam as coisas depois vem uma DLC você pode falar cara a história desse jogo é maravilhosa aí sai uma DLC os caras ferraram toda a história aí você deveria ir lá e mudar tua nota então eu acho que isso é uma dificuldade uma outra dificuldade que tem é que os jogos são muito diferentes né cara como é que você fala de gráfico quando você tem um jogo tipo é a gente fala direto dele aqui Hollow Knight que é um gráfico desenhado e que é bonitinho pra ele ali pro estilo pra proposta dele e você tem outro jogo que é o Red Dead Redemption que é cara assim incrível e o mesmo cara que tava ali eu não tava ali no outro exato é é difícil um jogo é 2D ou 3D são jogos mais complexos que nenhuma das coisas naquele 2018 lá do Game Awards quando o God of War ganhou é cara nem se compara a complexidade de fazer o God of War com essa complexidade de fazer o Red Dead Redemption 2 né obviamente o Red Dead Redemption 2 era mais jogo né tinha muito mais chance de errar só o tamanho do jogo já era completamente diferente mas isso deveria ser um critério né e daí os caras quiseram fazer isso ninguém mandou eles fazendo jogo em Open World né então eu acho que tem uma dificuldade muito grande aqui que eu acho que é um pouco diferente de filme porque filme você tem cara fotografia direção não sei o que não sei o que e cara um filme de terror e um filme de comédia vão ter ali os mesmos critérios né ainda então mas aí entra uma parte que do game puxa um pouco do Skrill falou né em filme também existe a emoção a percepção de cada um assistindo um filme vai ser diferente o cara foi gostou pra cacete do filme pra ele vai aquele filme maravilhoso quase 10 pro outro vai lá e falou porra tá filme chato não curti é tipo isso entendeu não e dá pra ver que de filme eu acho que é pior ainda que de jogo porque se fosse sério mesmo Senhor dos Anéis o Retorno do Rei tava ganhando o Oscar até hoje tinha como em segundo lugar Batman The Dark Knight é isso não tem como até hoje sem superação até hoje mas isso entra também uma das notícias que eu vi aqui né pesquisando aqui as informações é que teve um prêmio existe um prêmio eu nem sabia que existe um prêmio de jogo mais aguardado ou seja o jogo nem saiu e tem um prêmio pra ele e o Zelda ganhou então assim é o que você falou o Zelda já ganhou um ano atrás sem saber de nada do que ia sair de trailer nem nada o cara já o bagulho já ganhou um prêmio por existir pelo nome então assim eu não consigo confiar num negócio que tá com nota 10 pra um negócio desse entendo pra um nome desse vocês acham que nostalgia influencia ou atrapalha a avaliação do jogo pra mim sim lógico que influencia esses caras aí eles não se deixam não levar por isso os emocionados né não tem como Zelda tá aí pra provar isso né gente provavelmente existe uma nostalgia muito grande que emociona né emociona muito bate o coração mais forte boa noite Lucas Lucas Melo que isso não é não não é possível forte fala Brunão aí sim hein isso aí até na verdade pra casar tem que fazer esse teste não pode casar tem mais falar aqui é eu me sinto assim com o Tibia obrigado Cipsoft quando você tava falando tá plenamente satisfeito não tem como estar mais satisfeito assim que o Brunão sente com o Tibia olha o coitado quem se sente como é que é você sente assim com o que não se sente plenamente satisfeito com o Tibia já dá um ah dá um só pra Pedro tá com tesão nesse fundo Matrix do Lucas boa noite Marcelo e aí acho que é isso ah a Lara apareceu por aqui também hashtag quintoa é isso aí obrigado pelos 25 bits como é que é nostalgia é tudo nostalgia é nós coração bate forte bora eu acho que hoje mais do que nunca nostalgia cara é remake de música é remake de filme é remake de série eu não aguento mais remake eu não aguento mais live action eu não aguento mais live action eu não aguento mais então a gente inclusive tem um talks já falando só de remaster remakes tem inclusive tem um post no instagram explicando a diferença que é reboot remaster e remake e tem aqui a gente já falou no talks também sobre isso e aí a gente vai falar mais disso quando a gente chegar na parte do showcase mas aí a gente falou bastante de Zelda aqui que eu acho que foi o último escândalo das notas mas pra deixar aqui agora que a gente falou um pouco das nossas expectativas na semana do lançamento do Zelda esse canal recebeu uma cópia antecipada do Zelda e aí a gente falou um pouco aqui sobre o jogo e aí agora que a galera já jogou já colocou algumas horas aí pra dentro do jogo o que que tá rolando aí o que que você acha Alan do jogo é 10 mesmo 9,5 não é 10 não é 10 não ah cara acho que ó tô com umas 40 horinhas já por enquanto uns 8,6 8,7 uma boa nota vai por enquanto uma boa nota só mais que o outro oi? pra você é menos ou mais que o Breath of the Light pra você até agora cara eu tô eu tô curtindo mais esse do que o anterior eu ia falar não importa se é igual mas aí eu tô gostando mais desse porque eu acho que pelo menos pra mim algumas pessoas odiaram o Fevo falou aquela habilidade de construção eu achei chato pra cacete porra às vezes eu perco duas horas montando um carro na porra do meu eu só faço eu sou obrigado basicamente nos tempos só senão eu não faço ah cara eu tô gostando bastante a sair do jogo eu até a gente tava comentando no whatsapp esses dias né mas acho que o Zelda ele me traz uma vontade de explorar mais o mapa do que em vários outros jogos de mundo aberto e não sei explicar muito bem por que tá mas acontece assim por exemplo efeito Zelda você chegou a pegar Master Sword já? ainda não eu fiz uma missãozinha legal lá tô perto pra pegar Master Sword mas ainda não peguei tô na caça também tô quase eu peguei eu posso falar pra vocês onde tá pegou? e aí? você pegou matando ah não não vou falar não 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 começa você pegou depois que a Zelda morre ou antes? quando o gay não vira do bem quando o gay não vira do bem é não peguei não peguei fui lá e peguei no rolê lá tem um jeitinho mas no céu assim que você pegou no céu isso eu tô nesse daí também tentando por esse modo isso isso aí é agora eu vou dar uma pergunta fala aí como é que você fez pra achar o bicho depois eu tô procurando ah não whatsapp 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 não vai falar como é que faz tem gente vou aproveitar pra falar aqui o que eu achei do jogo eu tô gostando menos que breath of the wild porque o breath of the wild já era grande já era grande mas eu gostei explorei pra caralho eu gostei esse aqui os caras pegaram aquela cara grande e mano chutaram o balde tipo eles preencheram mais o mapa tem mais coisa o breath of the wild ele era meio vazio mesmo o mapa ele era meio vazio esse aqui cara tem bem bem mais coisa assim bem mais boss de mapa ou aquelas coisinhas de caveira dos bock goblins lá tem bem mais coisa esse mapa tá mais cheio então demora mais pra você explorar tem mais coisa e ele tá maior né porque ele ganhou camadas igual os ogros então ele tem a parte de cima lá do céu e a parte lá do casme cara então ficou muito grande e aí me desanima um pouco o jogo com mapa muito muito grande hoje em dia e é aquilo que a gente falou eu não gostei da escolha deles do negócio de construção não acho que foi feito pra jogadores mais casuais assim cara qualquer coisa que você vai fazer isso demora bastante tempo né então a não ser que eu seja obrigada a fazer lá nos templos e aí eu faço da maneira mais prática possível eu evito fazer porque eu evito perder tempo com isso então mas isso é um dos pontos que é muito legal e já tinha no outro Zelda também né você tem várias formas de fazer a mesma coisa isso é legal isso é muito legal isso é bem legal isso é bacana do puzzle de Zelda sempre ter várias formas de resolver e não é só o puzzle às vezes é tipo pra chegar num lugar que tipo cara os caras colocam lá e falam mano os jogadores vão se virar eles vão inventar alguma coisa deixa e aí elas se viram inventaram coisas horríveis também é sim teve uma shrine que eu passei um jogo legal mas eu achei pior que o outro assim teve uma shrine que eu passei que eu fiz exatamente isso que vocês falaram tipo tinha vários objetos diferentes assim e tinha umas bolas e tinha uns negócios que a bola cai e aí eu falei mano o que tem que fazer isso aqui o mundo fazer diferente eu falei quer saber eu juntei um objeto na frente do outro assim eu emendei uma ponte gigantesca e cheguei do outro lado e não fiz nada do que tava proposto lá que passei é isso e nesse aqui tem me irritado mais o negócio das armas quebrarem no primeiro não me irritou muito não nesse aqui tem me irritado mais sei lá não tenho gostado muito não até por isso que eu fui atrás das armas normais lá que quebram menos e você Will? eu o que? desculpa a gente tá falando de Zelda a gente tá no Raptor Talk a gente tá falando de Zelda não sei quais são as suas primeiras impressões ah mas eu falei já eu falei eu falei que que assim pra mim é menos que o que o que o Breath of the Wild por enquanto porque no quesito diversão eu tô me divertindo menos eu acho né mas é só porque é muito igual né agora não quer dizer que é ruim o Breath of the Wild acho que rodei nove e pouco também nove e meio lá na nossa notinha lá cara isso daí deve ser nove então entendeu por enquanto é pouquíssimo menos e o jogo é top top demais cara assim mas é aquilo é um é emocionado essa minha fala também né não é um negócio sem viés não é enviesado com certeza eu vi mais problema de gráfico nele do que o outro deu pra ver várias vezes uns bugs aquele como é que chama quando eles falam quando tá andando e dá um pop-up assim do do objeto na sua frente do nada porque foi a hora que o que o HD leu né tipo é isso acontece de vez em quando assim mas cara eu não me ligo muito nisso assim é um probleminha mas não não tem problema pra mim desde que não afete a magia principal né então pra mim tá um puta do jogo cara puta de um jogo mesmo só um parêntese aqui né o Tears of the King ele tá longe de ser bonito ou lindo tá longe disso tem até aqueles serrilados enfim é uma coisa horrível mas ele mostra o quanto a Game Freak é incompetente né com certeza cada vez mais escancarado escancarado seguindo de Pokémon né que saíram os dois juntos mas cara nem já tá um abismo de diferença no Pokémon mas assim considerando que é feito para o Switch eu acho que os caras quase fazem milagre no jogo que eles entregam tipo Zelda eles fazem quase milagre cara porque é muito fraco o console e você tem um jogo que beleza vai ter queda vai ter bug bug igual o Will comentou só que eu acho que ainda é muito pouco e se você pega outros jogos do Switch você até comentou agora é muito pior desse quesito né então acho que os caras conseguem trabalhar muito bem né mas parece que pegam a franquia também e tomam muito mais cuidado pô essa daqui a gente precisa lançar com o mínimo de problema possível Pokémon não porque Pokémon só tem doente aí os caras vão comprar de qualquer jeito entendeu eu quero vender cartinha eu quero vender acessório os caras são melhores eu quero vender pelúcia eu não quero vender jogo mas assim pra vocês a questão de ter mais mapa né a parte de cima a parte de submundo ali e essa questão das novas habilidades vocês não enxergaram isso a ponto de ser uma é não sei tipo não inovação mas assim o suficiente pra sentir que o jogo teve uma evolução do primeiro não porque o mapa do meio lá da terra as coisas estão exatamente no mesmo lugar que elas estavam tudo bem eu entendo que assim ah é o mesmo lugar porque que eu ia mudar as coisas de lugar pô então fazia outro jogo entendeu fazia que caiu no abismo e é outro mundo e faz outro bagulho cai uma bomba vai um buraco no meio cansaram de fazer isso no Zelda de mundo do avesso cansaram de fazer isso era só ter feito e assim de novo né isso aqui não é spoiler isso aqui não é spoiler de novo de novo cara não morre é o 10 eu acho que tem 20 eu acho que tem 20 Zeldas sei lá vamos ter um 20 Zeldas 18 Zeldas esse incluído é sobre viagem do tempo eu não aguento mais eu não aguento mais mas que falta de atividade do caralho todos pode voltar pode voltar por favor retorne aqui bom mas é isso Lucas Lucas quer falar um pouco das primeiras impressões aí vocês jogaram vocês assistiram não não joguei estou jogando o Breath of the Wild particularmente não está me empolgando não apesar de ter jogado acho que umas 4 horas ou 5 horas mais ou menos mas putz cara eu acho é um pouco eu estou vendo que o jogo é um pouco injurativo no sentido de ir para a santuária fazer os passos da santuária e você vai aqui você mata é porque eu joguei muito tempo de Genshin então não está me fazendo muito bem mas sinceramente eu não sei se eu vou terminar esse jogo porque não está me trazendo vontade de jogá-lo então se eu não for jogar esse com certeza não jogarei o Tears of the Kingdom muito provavelmente não jogarei porque senão eu vou acabar me perdendo e eu prefiro jogar as coisas certas mas está difícil cara sendo bem sincero não está muito fácil de jogar o Breath of the Wild não eu joguei um pouquinho só uma ou duas horinhas no máximo do Tears of the Kingdom e o meu problema é o meu problema que eu tenho com qualquer jogo que no caso é no Switch principalmente mais um dos motivos caso ninguém saiba ainda de novo eu odeio a Nintendo aquela coisa padrão beleza mas porque queda de FPS pra mim eu me recuso eu não consigo não tem problema o jogo ser feio ele pode rodar a 30 FPS não tem problema mas ele não tem que ficar alternando ou caindo ou mudando ou fica no 60 depois cai no 40 isso me incomoda demais e mano você começa o jogo já na primeira caverna que tem 3 morceguinhos já começa a travar entendeu assim com o fato você vai vir na câmera já lançaram o patch já de correção ainda está assim? não sei mas assim eu não joguei depois mas assim deve ter melhorado se melhorou provavelmente no mundo aberto ainda que eu vi continua travando porque é muita coisa pra carregar o console não aguenta então assim eu não gostei por conta dessas coisas assim que eu acho é o que a gente falou uma baita empresa um dinheiro investido um carinho tal 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 mas é o mesmo jogo a mesma coisa eles expandiram pra cima e pra baixo aumentaram o mesmo mapa jogaram umas ilhas pra cima e umas cavernas embaixo e é isso assim não vi acho que as mecânicas foram uma inovação legal ali que eles trouxeram uma coisa nova mas é o mesmo jogo mesma coisa não sei eu não lembro da história por completo deve ter o que uns 10 personagens a mais ali diferentes e é isso até aproveitaram o personagem antigo então uma nota aí média aí porque o jogo ainda é legal tal mas é isso um ponto interessante que a gente pode comparar é assim é o mesmo jogo realmente a mesma coisa muito parecido e o God of War Ragnarok é exatamente a mesma coisa que o outro também e aí então vai tirar do outro também eu também não gostei eu também reclamei disso no God of War eu não joguei o primeiro eu também reclamei disso e também achei ele pior que o primeiro porque além de tudo eu não gostei da história desse segundo eu também achei eu inverti menos no segundo do que no primeiro e provavelmente pelo mesmo motivo provavelmente não certamente pelo mesmo motivo porque foi muito igual então ou seja tem coerência nisso que a gente tá falando agora brother você acha que a galera tem essa coerência por aí? não tem tem eu confio mas vocês preferem você confia no ser humano? se tanto o Zelda quanto o God of War aqui os caras pegassem e inovassem pra caralho do jogo e fizessem uma merda federal entendeu? tipo puta cagou vocês iam ficar mais puto ou vocês iam preferir tipo um jogo mais puto uma merda não tem que inovar e ficar bom não tem que ser um ou outro ou não faz simplesmente não faz vai fazer pra que também é que a nossa régua tá muito alto o que tem que fazer o problema é isso eu sinto que eles estão fazendo jogo porque tem que fazer o Zelda mesmo o Zelda mesmo fez isso várias vezes vários jogos do Zelda apesar de ter vários elementos em comum que faz parte da franquia cara eles são muito diferentes o Zelda Twilight Princess é muito diferente dos Carlos Ford um tem a mecânica de virar o lobo o outro tem a mecânica lá de voar e mandar o bisorinho que é muito diferente do Wind Waker eles eram diferentes cara sempre foram jogos diferentes um pro outro alguns eram muito parecidos o Oracle of the Season e the Ages Mini Shikap e o Force of Worlds o Ocarina of Time e o Majora's Mask Phantom Hourglass com aquele outro lá o Spirit Track eles são esses são parecidos mesmo mas cara sempre foram jogos diferentes e bons o Twilight Princess é muito bom o Wind Waker é muito bom o Sports World eu não joguei e aí o Breath of the Wild mudou também e é muito bom aí o Tears of the King é igual o Breath of the Wild é isso dá pra inovar e ser bom é e tem umas coisas assim por exemplo é é o mesmo esquema tipo é a torre que abre o mapa sabe é é é o que era foto o que era foto antes agora é a gotinha lá no negócio só mudou isso pois é tipo é muito igual tudo assim você você se teletransporta é exatamente a mesma animação assim ó é é o mesmo jogo quase assim é o mesmo cabelo do Link tipo tudo não e assim se vão me fazer jogar no mesmo e se vão me fazer se vão me fazer jogar ele cresceu um pouco o jogo no mesmo mapa pelo menos me deixa o mapa aberto o Link esqueceu como é que anda no país dele agora é ele não sabe mais tem que voltar lá e abrir a torre pelo menos me deixava usar os cavalos pelo menos se bem que pode né usar os cavalos antigos é mas pelo menos eu deixava o mapa aberto me deixava com os corações do jeito que tava sabe porra já que a mesma coisa me deixa forte então né mas é isso aquela palavra que ele mira o switch assim ó do céu pra pra escanear e o bagulho faz um upload é louco é tosco a galera meteu a galera meteu o pau na moto só porque o Link tirou uma moto parcelada lá na DLC do primeiro e agora geral fazendo foguete tanque de guerra helicóptero e não não tá da hora tá de boa sacanagem mas bora lá galera teve gente que gostou muito gente que não gostou mas os caras foram gênios de colocar essa parada de construção porque o que viralizou do que a príncia pessoal tá construindo mas é porque no outro já estavam fazendo isso no outro já estavam fazendo isso só que né eram com as ferramentas que tinham os caras foram lá exploraram por isso que de novo eu falo eu não acho que foi feito pra mim né como público é eu acho que eu vou ficar perdendo tempo com essas coisas você não falou que eu precisaria então Feifo até agora eu preciso até pôr na planilha lá mas eu acho que é uns 6 no mínimo 6 no máximo 8 8,5 8 assim é que tem que ver a história eu não comecei a fazer as missões então eu só peguei a história lá das gotinhas sabe eu não fiz as missões ainda então eu não consigo falar da história falta isso mas boa e aí agora falando falamos de jogo que lançou fala Lara quick question manda pausa dramática a pressão todo mundo esperando a pergunta da Lara não não tudo bem a gente parou aqui quais os melhores game browsers simples pra jogar multiplayer dama online tô trazendo uma amiga pros games ah Aninha verdade putz perguntados stopots o de desenhinho lá como é que era o desenhinho o que é lá do Orkut counter strike 1.6 tem um desenhinho lá como é que chama esse é legal gostou de adivinhar o desenho dos Gart que é esse mesmo não e tem um link aqui eu vou te mandar tem um link que tem vários emuladores online e dá pra jogar multiplayer ó tô trocando ideia com o Alan aqui não existe mais o clique em jogos já estamos sabendo tudo do Zelda aqui moleque como pega os bagulhos beijos no YouTube beijos no YouTube incríveis incríveis os grits né gente vamos lá mas bora lá gente agora vamos falar é Diablo 4 então o Zelda lançou há pouco tempo movimentou a indústria hoje pra quem comprou a versão premium deluxe lá ou seja burguês safado que gastou 500 reais no jogo no Diablo 4 é hoje já pode começar a jogar o jogo né no Diablo se não me engano hoje é streamer amanhã acho que é público geral é hoje mesmo público geral é hoje hoje é e aí o jogo lança oficialmente na terça-feira da semana que vem é eu peguei aqui eu fui a gente eu conheço algumas pessoas especialistas em Diablo infelizmente uma delas não respondeu meu e-mail a tempo aqui mas eu tenho aqui uma análise né joga Diablo desde o 1 aqui né inclusive é um dos nossos mods do canal aqui né e eu falei cara como é que tá a sua não é você não respondeu eu falei como é que tá ele tá preso na cozinha como é que tá aí a sua expectativa pro Diablo 4 né você que joga desde o 1 né e tal e puta manja tudo PVP ladder tal etc qual que é ele falou cara a minha expectativa é baixa pelo que eu vi do beta o balanceamento de classe está bem ruim e isso nas críticas né as notas do Diablo também estão 8 pra 10 né não tem nada menor que isso e a crítica principal é o balanceamento é umas classes muito superiores que a outra tem que nerfar uma classe por estar muito quebrada no beta e aí acabou desbalanceando tudo as builds eu acho que vão ser muito parecidas com o Diablo 3 e aí o que vai ser a diversidade né das builds vão ser as tais passivas dos itens únicos né que é aquele tira acima do lendário que é hiper raro drop etc cara de resto assim o grind no endgame o grind do endgame deve ser muito massivo e tal mas tem que ver ainda como é que vai ser porque não teve no beta né então ninguém sabe ainda exatamente o o grind no endgame aqui mas assim é mas que deve estar bem melhor do que o Diablo 3 né assim e pra quem é fã de Diablo o Diablo 3 foi uma porcaria né e aí pra quem não era fã de Diablo virou fã de Diablo no Diablo 3 né então pra ver um pouco aí de onde eles miraram então assim expectativa aqui do do XG pra gente é cara baixa mais o mesmo grind nos únicos e desbalanceamento a dar com pau aí nas classes o que leva né aí galera segue a dica aí espera um pouco o primeiro patch de balance aí pra poder jogar o jogo e vocês galera jogaram Diablo 1 2 3 4 Immortal eu joguei 3 só como é que tá a expectativa de vocês aí bom eu joguei o 1 o 3 e pretendo jogar esse também obviamente mas é cara eu tô com a expectativa pra falar bem a real eu tô com a expectativa alta diferente do XG aí o Diablo ele tem uma uma característica de que a história dele geralmente é muito boa né a história do 1 é bem legal apesar do final ser bem abrupto assim você encontra o Diablo ele já mata e não tem muita conversinha mas o 3 eu lembro que eu gostei muito da história do 3 muito eu achei o esquema de loot muito bom muito bem feito desde o 1 na verdade é bem montado assim e o 3 eu achei animal eu achei um jogo muito legal ficou muito muito legal mesmo e o 4 agora pra mim que gosto dessa mística de demônios e etc agora vai ter a personagem que é uma das guardiãs do inferno que eu mais gosto um dos guardiões do inferno que eu mais gosto que é a Ilif então tem muita história ali pra eles trabalharem em cima assim como no 3 teve com o Belial eu acho que agora eles tem uma história bem legal agora no 4 pra trabalhar então as minhas expectativas são altas então fazendo tem que pensar assim eles levaram muito tempo do 3 pra esse 4 agora teve muitos anos o 3 foi lançado pro Playstation 3 então faz muito tempo já então eu acredito que vai vir um bom jogo aí acredito mesmo que vai vir um bom jogo espero que o esquema de multiplayer tanto local quanto online funcione legal o copy então eu acho que sim acho que vai ser um dos jogos não vai disputar jogo do ano não não vai disputar jogo do ano eu acho que vai por que não eu acho que não vai estar Hogwarts Diablo Final Fantasy 16 Zelda Zelda esses 4 falta um e o Homem-Aranha Homem-Aranha e o Homem-Aranha é isso ah eu acho que não eu acho que não no máximo sai o o Final Fantasy pra entrar o Assassin's Creed Mirage nossa acho que não não acho que não entra não pode pode clipar pode clipar uma apostinha 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 de leve você não pagou a última do Dragon Ball FighterZ ficou inventando uma regra lá ah mas aquela lá foi feita calma pera então qual que é aqui a essa de agora é o seguinte o Assassin's Creed não irá pra jogo do ano ah não mas eu tô falando eu não acho que ele vai entrar também não eu tô falando que no máximo é ele tipo ele é o pior que vai entrar qual que é aquele outro lá que StarCraft ah Starfield Starfield é isso esse é o quinto Starfield Starfield eu acho que tem potencial de roubar um lugar de alguém não mas não ganha vai vir quebrado vai vir zoado quando os caras soltam hype lá em cima o que que acontece o problema não é o jogo o problema não é o jogo o jogo pode vir bom mas soltou a hype tão alta que não importa o que ele faça ele nunca vai cumprir não importa o que ele faça que aí vai dar uma travadinha pronto já acabou todo mundo lá embaixo xingando tudo lança pet no dia seguinte mas do Diablo eu só joguei o 3 eu não sabia o que eu tava fazendo que tava acontecendo eu nunca assim já tinha ouvido falar da saga aí do jogo mas não conhecia nada assim nada 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 totalmente noob foi um dos primeiros jogos assim de PC que eu joguei foi o primeiro na verdade tirando o CS e e assim eu lembro que eu me diverti muito eu joguei bastante mas eu zero absorvei a história não sabia nem o que tava acontecendo mas eu lembro que eu gostei bastante que eu me diverti muito e não sei por conta disso acho que eu não tenho expectativa de nada tipo mais um jogo que vai sair é isso pra mim como a galera vai jogar gosta e tal eu compraria por conta disso pra jogar com o pessoal assim mas não nada nada demais assim é mais um aí que tá bom beleza se for legal ótimo se não for legal paciência aí que pena a galera vai ficar triste aí quem gosta principalmente o Bruno no chat falou um negócio interessante ó e é verdade eu lembro que eu pensei nisso quando eu vi no YouTube os vídeos que é muito escuro o ambiente e cara eu lembro que o brilho eu nunca joguei diabo nenhum nenhum na minha vida é e eu eu vi só uns vídeos no YouTube sobre a história pra entender do que rolava achei mega complexo na verdade de um pro outro assim o que acontecia e tal uma pancada de personagens um morreu outro voltou outro não sei o que que é filho de não sei o que e falei caramba velho nossa mas deu pra entender já pegando é um jogo de 1996 eu tenho bastante tempo pra escrever sei lá 1 como que é 98 porque de 2000 é o Diablo 2 então Diablo 1 é pelo menos 98 o Diablo 1 rodava no Windows 95 Diablo 1 de 96 31 de dezembro de 96 96 cara que lançou dia 31 de dezembro cara lançou no final do ano então o jogo é bem legal o jogo o 2 lançou em 2000 e o 3 foi em 2012 tem muito milênio sim em 2012 foi o Diablo 3 não e o Diablo 1 eu não lembro se tinha algum jogo antes dele que já trazia as classes tanto de mago arqueiro e guerreiro e cara era muito doido era muito bem feito o jogo pra época era a mesma visão isométrica os NPCs tinham uma importância muito grande assim como eles tinham no 3 também eu espero que eles tenham no 4 também mas cara é legal foi um jogo bem bacana eu acho que o 4 vai ser bem legal mas não vai pro jogo do 2 não esse 4 eu vou jogar vai ser o primeiro eu tô mais ali na mesma que a Marcelo e que o Will porque eu joguei o 1 o 2 ali na época que o Cursino falou rodava no Windows 95 só que não fechei o jogo enfim não acompanhei também depois os demais jogos da franquia e vou pegar esse pra jogar de galera também o pessoal gosta vai ser um jogo que parece interessante de jogar todo mundo vai ser um momento ali durante a semana pra juntar mas também não sei falar assim que ah estou com alta expectativa porque nos últimos da série eu nem joguei então não dá pra pra falar pô não tô esperando isso no jogo mas é isso vamos ver se o jogo me surpreende parece assim pelo gameplay e tudo parece legal eu achei também bem escuro o nosso amigo aí do chat falou pô jogo bem escuro mas ok vamos nessa tá sempre de noite no jogo né cara eu acho que o 3 ele não tem nenhuma parte clara se eu não me engano ele não tem dia no 3 eu não lembro eu lembro que começa a noite cara se eu não me engano tinha uma parte assim meio deserta que era um pouco mais aceso mas claro mas tipo o jogo todo se passa a noite que eu me lembro né é bem demônio mas ele sempre foi um jogo escuro gore e tal o primeiro o primeiro era só escudo cara é muito legal gostei muito do 2 resurrected tipo bastante mesmo assim é e aí foi o único que eu joguei mas esse vai estar mais puxado por 3 então acho que eu vou sentir mais diferença aqui é mas acho que vai ser um bom jogo acho que vai ser divertido não vou jogar por agora não vou jogar mais pro final do mês é tentar dar uma avançada eu vou jogar assim que um dos patrocinadores aí do canal aí comprar pro play 5 eu vou jogar na Battle.net então ah você não vai fazer isso não fala essa coisa em live senão a Sony vai te derrubar caralho boa e aí seguindo pro nosso último assunto aqui a gente vai fazer um resumão com as nossas opiniões do Playstation Soulcase que aconteceu na semana passada então aqui eu vou eu vou falar eu tô com uma lista aqui de tudo que rolou alguns jogos a gente fale mais outros talvez a gente fale menos mas eu vou deixar livre pra vocês puxarem o tema aí e falar e quem quiser falar primeiro e acho que o primeiro né acho que foi o grande anúncio foi o trailer de gameplay do Spider-Man 2 né o jogo chama Spider-Man 2 só no Spider-Man 2 The Revenge nem nada chama Spider-Man 2 ele trouxe o Kraven né como vilão principal é parece bem bem focado naquele quadrinho a última caçada de Kraven e tal e nele o Peter já tá com o Venom já tá com o Sibionte do Venom e o Miles já tá mais espertinho aqui também né é e você vai jogar com com os dois personagens né você vai poder ficar inclusive alternando entre eles que estão em lugares diferentes da cidade no mesmo momento e aí quem quer puxar esse do Miranha ai eu adorei eu também curti eu joguei recentemente né os jogos do do Miranha é putz é meu herói favorito então assim eu curti pra caramba o jogo não fiz 100% porque sem tempo irmão mas foi quase assim deu pra pegar muita coisa o mapa assim de Nova York tinha bastante coisa então deu pra fazer assim não chegou a tempo de ser repetitivo de ser chato se a galera vai falar o mapa é o mesmo mas tem que ser o mesmo né porque não dá pra mudar a cidade de Nova York só se você só se você literalmente explodir Nova York vai um pouco pra New Jersey essa daí trouxe de setembro aí mano essa foi tudo você que você falou Marcelo você que trouxe a informação errada aí mas enfim é fica coerente gente vai se o mapa igual na delta faz mal mapa igual no Miranha tem que fazer mal mas o meu problema não é o mapa ser igual eu falei isso é que eles tem menos opção né mas sim faz mal também tem licença poética pra fazer o que quiser o Homem-Aranha você vai colocar o Homem-Aranha não sai de Nova York você vai fazer o que o Homem-Aranha ele saiu pra no ele entrou de férias e deixou o outro lá ele tirou férias só saiu de lá por causa disso inventa uma história que ele foi pra Gotham enfim mas mesmo que ele não tenha pra onde ir teoricamente o mesmo lugar deveria fazer mal pra você sei lá mas acho que eu mas é o mas é o mas é o mas é o mas é a história você já sabe que o personagem tá ali é certeza que ele vai estar em Nova York se ele não tiver ainda pode ser esquisito pode trazer informação cara eu curti pra caramba o eu gostei demais dos dois Homem-Aranha nossa eu virei muito bom o primeiro uma coisa que eles trouxeram do primeiro que ficou bem superior ao Miles Morales foi a quantidade de vilões o Homem-Aranha ele é junto ao Batman ele é o super-herói que mais tem vilões e cara os primeiros que eles trouxeram já foi muito legal o Abutre o Shocker agora ele trouxe o Caçador trouxe o Dr. Connors né então assim tá pegando um lado meio que o pessoal não conhece o pessoal que que viu os os filmes principalmente é muito Dr. Octavos é muito o Venom também mas muito Dr. Octavos e Blende Verde né então agora é uma oportunidade muito grande pra Insomnic mostrar é sabe mostrar uma uma o tamanho do Homem-Aranha sabe em relação a Lora assim então eu acho que vai ser um documentário a importância dele né que parabéns por essa análise de Mormon parabéns eu gostava eu gostava eu gostava eu gostava eu gostava por essa análise que você fez olha lá tem informação aqui no chat hein entrevista com o produtor foi revelado que o Miranha passou cinco dias em Osasco pra se habituar a fugir dos inimigos eu li isso na revista do dentista do Renazinho então tá dada aí a informação boa mas acho que expectativa boa pro Homem-Aranha 2 eu acho que vai ser um puta jogo o que eu gostei do trailer que eles passaram lá e que o Miranha já tá puto com o Sibionte já já tá possuído já já tá é rola um time skip ali eu acho que vai ter aquelas cinemáticas pra contar como é que o Sibionte chegou lá é vai ter uns flashbacks assim talvez pra ver é mesmo porque o primeiro trailer né quando lançou é eram os dois já lutando ou prestes a lutar contra o Venom né contra o Ed Brock acredito eu então é eu acho que foi bem fast skip ali já passaram tipo um mid game ali um pouquinho então tem bastante coisa pra explicar é o inverso né é o inverso na verdade o Homem-Aranha pega a Sibionte primeiro aí depois sai dele vai pro Venom não tudo bem é tudo bem não tudo bem mas assim eles vão ter que explicar né de onde que do nada termina o 1 aí do nada ele tá com o Sibionte e do nada ele tá com o Sibionte não tem que explicar nada não você imagina eu vou imaginar aqui na minha cabeça então o que ele fez é isso cara construa-se a própria história bom Metal Gear Solid 3 Remake acho que foi o segundo maior anúncio aí do Playstation Showcase é cara incrível como alguns jogos não conseguem ter segredo e outros conseguem realmente lançar o negócio sem vazar né eu não tinha lido nada sobre isso nenhuma preview nada falava de um remake de Metal Gear tem que ter Twitter se você não tem Twitter você vai ficar fora mesmo do bagulho você viu no Twitter alguma coisa do Metal Gear? há um mês atrás há um mês atrás eles já estavam falando sobre esse remake já a Konami na verdade a ideia que eu vi né era o Snake Eater mesmo que é o Metal Gear Sard 3 um Castlevania fazendo o remake e o remake do Silent Hill 2 então depois a gente fala sobre isso mas a Playstation Showcase só mostrou o Metal Gear desses três mas foi pontual ali é realmente mas o Silent Hill 2 já foi anunciado já tudo bem mas então mas todo mundo sabe que ele vai ser um jogo que já está em desenvolvimento e eu acho que poderia ter mostrado ali na Playstation Showcase e não mostraram o jogo sabe é um jogo que vai ter também a impressão geral da Playstation Showcase foi que os caras seguraram né sim seguraram coisas que estão sendo feitas não e tinha uns treinadores tinha uns jogos nada a ver assim esquisitos do nada mó longo assim tipo parecia que estava cobrindo o tempo ali mesmo bom mas Metal Gear a gente falou aqui no primeiro episódio dessa temporada do Raptor Talks um dos jogos que eu nunca joguei então cara pretendo jogar assim esse daqui cara estou com expectativa alta viu porque eu gostei muito desse jogo na época que lançou e a franquia como um todo né o 2 foi um dos jogos mais legais que eu joguei também então estou bem animado e vai sair né um pacotão aí com os jogos com os antigos com os antigos mas aí sem tempo irmão né é assim o bebê falou que eu fiquei emocionado porque eu mandei o trailer lá pra ele eu falei caralho olha como está foda isso aqui ele não não pera para 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 era cinemática não era nem de jogo nem game mas eu achei que os caras criaram o maior clima os caras criaram o maior clima foda não mas eu achei legal porque o trailer não parecia ser de nada aí apareceu um jacaré anaconda lá eu já falei caralho Jurassic World mais um jogo Jurassic World aí parece uma galera do nada aparece o Snake aí você é caralho agora os caras souberam fazer os caras souberam fazer o negócio foi bem foi bem difícil assim chegar de cara foi bem legal e aí um outro anúncio que tomou muito os sites e as notícias é o Wii U da Playstation né então pra quem não sabe a Sony tá fazendo um Wii U eu me retiro então basicamente pega seu DualSense abre no meio põe uma tela e aí você vai poder streamar jogos do seu Playstation nele né a 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 hd né não é full hd e ele tem oito polegadas e que ele vai funcionar somente até onde a gente sabe no wi-fi então você precisa estar no mesmo wi-fi que seu playstation logo você só pode usar ele dentro de casa então assim terrível não sei porque gastaram dinheiro e tempo fazendo um negócio desse mas mas eu imagino que os caras devem ter minimamente feito uma pesquisa de mercado e achar que alguém vai comprar inclusive se você é colecionador de hardware esse é o bom hardware pra comprar porque os hardwares que mais valorizam são aqueles que deram errado então esse é um bom hardware pra você comprar ó Marcela pode clipar isso aqui Marcela ó não vai sobrar pra mim se vingar se esse console vingar eu compro e sorteio aqui no canal se ele vingar eu sorteio aqui no canal agora se não vingar todo mundo vai ter que comprar pra mim um playstation 6 quando lançar cara você vai precisar de quatro playstation 6 mano isso é uma coisa tão ridícula eu achei uma coisa tão fora de noção assim da Sony é uma das coisas mais bizarras que eu vi a Sony fazer eu acho que tá sobrando muito dinheiro tá sobrando muito dinheiro pra eles fazerem um negócio desse porque assim não é algo que chamou atenção de nada do que eu vi nada é unânime assim que o pessoal não vai gastar a grana que precisa pra gastar isso aí se o pessoal quer jogar um portátil geralmente eles trazem ali pro celular é o que já faz o celular gente sabe o celular já soluciona muito das coisas que estão ali então assim eu acho que foi uma está sendo uma bizarrice e uma eternidade ele vai contra o conceito de portátil porque precisa levar o trambolho do PS5 pra onde você for viajar se você quiser jogar de forma portátil porque ele tem que estar no mesmo wi-fi se tivesse anunciado isso junto de um serviço cloud como é o Xbox Cloud Gaming aí faria mais sentido ou junto de um Playstation 5 Mini Slim porque imagina assim eu vou viajar você tem um Playstation 5 menor mas não sabe se tem TV você leva essa paradinha você joga ali minimamente faria sentido mas levar o Playstation 5 daquele tamanho pra um lugar que você não sabe se tem TV eles não mostraram tanta coisa assim por exemplo pensando na casa você está aqui com o PS5 no Wi-Fi você compra desse console daria pra duas pessoas jogarem o mesmo jogo um jogando na TV no PS5 e o outro jogando no portátil não exploraram isso mas eu entendo que não talvez ele funcione como um controle mas aí não sei se a tela vai funcionar mas não falaram sobre isso mais informações em breve porque assim desculpa vou falar não eu acho que assim não que justifique ainda o preço eu acho ainda um absurdo o anúncio e o pouco que eles revelaram mas pensando que duas pessoas poderiam jogar o mesmo jogo single player uma lá no portátil e outra no PS5 eu acho que teria mercado ainda não o meu o meu bolso não entraria mas se fosse dessa forma talvez eles consigam abocanhar aí um pouco minha opinião então mas pelo que eu vi ninguém tem certeza certeza ainda de como vai ser isso aí isso aí tá todo mundo assumindo que é isso aí de ah é um handheld que tem que funcionar no iMesmWiFi eles falaram não eles falaram lá pra você jogar os jogos com Wi-Fi através do Wi-Fi eles falaram não mas peraí jogar Wi-Fi mas na mesma casa só é isso aí tá todo mundo assumindo cara não sei tá claro assim pra todo mundo que é assim tipo ah eles falaram não mas eles falaram isso que você ia precisar do Play 5 e era no Wi-Fi então assim se não é isso se não é isso os caras então fizeram a pior propaganda de lançamento da história eu ia falar da história mano na moral faz um PS Vita 2 quer competir com um portátil faz um PS Vita 2 investe no bagulho e faz um negócio mas ninguém mais quer portátil todo mundo tem ah mas não quer portátil mas estão jogando direto o Switch ainda ainda é muito forte o Steam Deck veio bem também é a galera que quer fugir do celular entendeu é então mas de novo pra mim era só jogar no celular você já viu alguém com o Steam Deck na rua tem o Steam Deck no Brasil não vendeu no Brasil mas é isso mas não vai ter mas vendeu bem o Steam Deck veio bem veio um Switch não veio um Switch veio bem eu acho que tem mercado pra mobile e pra demorou vai lá Brunel tamo junto tem conteúdo pra pra portátil mas não é desse jeito bom além disso eles também falaram de um dos earbuds isso eu achei legal tem muita gente que não gosta de headphone assim então os earbuds ajudam e aí depois trouxeram depois não né não tá na ordem mas também uma outra coisa que trouxeram foi a data de lançamento mais um trailer gameplay do Assassin's Creed Mirage Mirage e ele até então ele vai ser menor que os outros Assassin's Creed a propaganda dele é essa ele é um mapa menor mas também né depois do Valhalla eles queriam aumentar aquilo ali pelo amor de Deus eles deram deram um passo pra trás vamos voltar às origens ali da franquia foi isso né até porque eles querem lançar quatro Assassin's Creed nos próximos dois anos então tem que ser menor é eu gosto muito de Assassin's Creed mas já não sei já deu preguiça já cansei óbvio que eu vou tentar jogar em algum momento mas é isso ainda mais da história a história já não fez muito sentido pra mim no Valhalla não em algum momento não vou não vou fazer questão de jogar no lançamento não porque a história do Valhalla já não fez já cansou ali aí me pega um personagem nada a ver que aparece no final do jogo pra fazer um jogo dele ah não aí virou bagunça mais bagunça ainda né outro jogo também Alan Wake 2 trouxeram um trailer aqui bem gore bem dark legal o trailer assim não sei se vai ser mais ação que o primeiro o primeiro era meio investigação e tal mas legal bom trailer inclusive cumpri o primeiro aí numa boa promoção na PSN 30 reais é verdade prólogo do Alan Wake aí de graça na Steam quem quiser resgatar acho que até amanhã o louco é ah o prólogo né o prólogo e o 2 em pré-venda está saindo 180 reais o que é um preço bem justo pra lançamento né é que o jogo não deve ser tão longo né sei lá bom mas é isso mesmo 180 na Playstation 5 o Uncharted não é longo também vai ver quanto ele saiu ali o 4 é aí trouxe mais um trailer de Final Fantasy 16 não vou nem falar aqui a gente fala dele mês que vem quando lançar é e cara esse eu achei bem legal que foi o Dragon's Dogma 2 o trailer novo do Dragon's Dogma eu não joguei o primeiro é mas eu li coisas boas vi coisas boas do jogo e cara bem legal fiquei empolgado assim pra esse jogo eu nunca tinha ouvido falar desse aí o Lucas que me explicou mas achei bem legal tava bonitinho sim tá com uma pegada bem Dragon Age é as histórias só que ação né é mas assim tem muito mas o Dragon Age também é o Inquisition né o Origins o 2 eu joguei o 2 e o 1 e o 2 e o Origins cara esse eu joguei assim o Dragon's Dogma também eu curti cara quando eu joguei eu lembro joguei ele aquele Dark Horizon lá joguei também muito louco e a série da Netflix é muito louca também a série é muito boa mesmo é uma série bem na Netflix Dragon's Dogma ah tem uma série entendi tem uma série tem umas séries perdidas na Netflix são bem legais a cara do Dave McCray é muito legal Dave McCray é muito boa mas esse anime é antigo né ele só dublar é é antigo mas assim é escondido né tipo um pouco é isso que a gente sabe né pô aí a Bundy né que faz o o Dash lançou anunciou um um jogo chamado é Marathon né o jogo já existia na verdade é um novo Marathon né é um jogo de tiro em primeira pessoa né ele ele lançou no no Macintosh em em 92 né e agora e agora vem um um novo jogo eu achei eu não sei ele é PVP não tem nada single player mas eu achei ele meio esquisito eu não sei explicar ele tem um parece um tiro meio de paintball as armas meio de paintball eu achei esquisito também não mostrou muito do jogo então vou falar viram esse não quer dizer eu vi todos mas eu não lembro desse não é eu também lembro não parece uns manequinhos assim os personagens parecem uns manequinhos assim atirando um jogo bem legal talvez eu acho que esse é um jogo bem legal é aquele que parece com o Ghost of Tsushima a gente vai chegar lá falar um pouco do 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 modo história do Street Fighter 6 eu não sei se é porque jogo de luta tem modo história mas enfim vocês que gostam vocês podem falar é é mas bem pouco tá história de jogo de luta pra bater na ordem que eles querem bem pouco quase nada na verdade mas é um jogo que esse eu quero muito jogar com certeza é aí eles anunciaram falaram de um um jogo chamado Fair Game né e aí tem um Fair Game e tem um cifrão no final né é um jogo de heist né imagina aqueles heist do GTA só competitivo passar no Play 5 e no PC e aí você vai meio que ter que enfim não sei se é um tentando roubar e outro tentando pegar o roubo pegar você ou se você são dois grupos tentando roubar e quem rouba primeiro mas é um jogo competitivo de heist pode ser interessante mas de novo esse tipo de jogo tem que ser barato né não dá pra ser precisa de gente pra jogar tem que ser barato é sequência do Talos Principle eu tô puxando aqui vocês não tão puxando pra comentar nada não pode pode mandar ver segue a ordem Talos Principle é o Talos Principle 2 aqui tem muito detalhe joguei o primeiro puzzle e é isso mas é bom? primeiro cara ele tem assim é muito puzzle assim daqueles começa basicão abre a porta pega o cubo não sei o que bem assim só que você é um robô e aí às vezes você encontra uns computadores no meio do mapa e aí é uma brisa de tipo assim ele começa a fazer umas perguntas assim mas se você é um robô como é que você tá falando comigo o que você tá pensando aí começa a fazer meio que uma análise existencial ali e aí começa a entrar em umas brisadessas e aí o jogo é você ir passando dos desafios dos puzzles como se fosse a vida entendeu aquelas coisas assim e aí no final tem alguns finais até aí tem tipo você vai pro pro deus né que aí fica na sua interpretação quem é o deus lá não sei o que ou não você não vai pra lugar nenhum você não quer você não gostou você quer ficar ali mesmo e aí você nem você nem entra no portão lá e tem umas brisadessas mas é só puzzle tipo é só é bem assim aí do nada ele vai falando com você e é isso aí tem um eu não sabia que era possível ter uma continuação disso no caso um jogo tenebroso chamado phone stars que é um splatoon like ah horrível só que em vez de só que em vez de de pintar você joga espuma 10 lixo a gente pode dar essa nota aí terrível quanto lixo é? 10 de 10 ele é 10 de 10 lixo é isso não é mal feito eu não sei eu não sei porque esse quarto se meteu o Lucas falou bem o que tem a ver é a espera deveria ter dinheiro sobrando lá é quando a grana tá sobrando é foda você não sabe o que faz não vai ficar quieto depois vem um indie que parece ser bem legal chamado The Plucky Squire ele é meio 2D meio 2.5D meio 3D HD 2D HD ah esse é bonitinho é bem bonitinho parece ser bem legal me lembrou bastante aquele Nobody Save the World né mas as batalhas parecem ser meio de turno tem hora que é de turno tem hora que não é exato tem algumas que são e tem algumas que não esse é um que com certeza eu vou querer jogar cara sem dúvida eu achei muito legal a gameplayzinha dele é jogo com cara de Game Pass assim carinha de Game Pass é e aí sim sai 200 conto na PS Store 200 no Xbox day one de graça e aí sim o Sekiro Dark aqui porradaria é Phantom Blade Zero ele tá eu e o Lucas tá falando desse jogo tempo atrás é uma pesquisada eles estão tentando se afastar do gênero de Soulslike ir mais pro Hack and Slash mas eu não sei eu acho que ele vai ter uma dificuldade considerável ali e cara muito louco o trailer assim muita treta muito sangue bem feito o combate bem da hora então no começo desse trailer pareceu tão esquisito né aí depois em alguns momentos eu achei a movimentação mais esquisita aí do nada do nada melhorou e ficou extremamente dinâmico é esquisito mesmo só play 5 esse jogo aí no caso trailer né velho não 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 já tinha gameplay já tinha gameplay nesse trailer então mas cara não é gameplay é velho pra você isso é diferente mano é que é diferente mesmo pra você muda não tem nada e aí qualquer coisa cara entendeu isso aí eles ainda falam lá no trailer tá escrito assim os elementos da rede foram removidos né pra poder mostrar o jogo então beleza se esse tava e o bagulho é um actual gameplay beleza então sim Ghostrunner 2 é o jogo que você é o Genji no futuro se bem que o Genji já é no futuro é mas é o Genji no mundo do cyberpunk não joguei o primeiro nunca me interessei é meio que parece aquele como é que chama Mirror's Edge né só que você é meio ninja é mas não me interessei pelo primeiro e esse mesma coisa acho que deram na Epic de graça o primeiro e eu peguei cara eu me interessei pelo primeiro pra caralho e não joguei Ghostrunner é um jogo que eu queria muito ter jogado primeiro não joguei eu tenho ele não joguei ainda é eu queria ter jogado só então mas eu queria ter jogado esse jogo aí mas vou jogar se Deus quiser deixa eu terminar o Zelda só 2024 eu começo a jogar aí veio o Helldivers 2 mano o jogo tá muito diferente do que era um uma na camerazinha de cima uns bonequinhos coloridos assim cara esse aqui tá com um bagulho tipo gráfico top um bagulho sinistro é bem é é cômico né várias piadinhas e tal mas cara é um jogo legal eles deram foi um dos primeiros jogos que eles deram na Plus do Play 4 eu lembro eu joguei bastante com os amigos assim era um jogo bem legal bem divertido pra jogar de galera vai ser divertido aqui também mas o jeito que vem esses gravos vai custar uma fortuna e não acho que é pra isso o que mais Giant Squid Giant Squid é os caras que fizeram o Journey Abzu vem com outro jogo bonitão eu vi o joguinho eu falei nossa o Journey 2 aí só mudou o nome lá pra outra coisa mas é igual Sword of the Sea bonito bonito conceito o jogo Banana Plus jogo pra Darna Plus Resident Evil 4 remake modo VR quando anunciaram o remake eles falaram que ia ter o modo VR e agora eles deram um trailer aqui do modo VR tá bonito o jogo VR 2 né o Will vai comprar aí o VR 2 pra gente pra jogar isso daqui sim mano eu queria jogar de alguém primeiro ninguém aqui conhece alguém que tem se você não gostar você vem é fácil de vender o Lucas vende pra vocês se você não gostar eu queria testar jogar um pouco assim e aí se eu gostei eu compro novo Five Nights of Freddy primeira vez que eu vi esse jogo na minha vida foi o sobrinho do Alan jogando nunca tinha visto esse jogo eu não entendi nada você fica clicando um monte de botão lá e se você não clica sei lá o que o bicho te mata e toma um susto vai lançar um 2 mas já tem vários né tem muitos tem muitos tipo é um 2 do principal sei lá ah é esse que é VR aí deve dar deve dar é aqueles caras eram o Grease sabe que é um jogo meio Journey também conceito tal lançaram também o Neva vai vir em 2024 também é uma mulherzinha com cabelo branco que salva uma raposinha bonitinho assim de novo jogo bonito jogo legal mas pagar por eles eu acho meio puxado aí tem um joguinho aqui que eu juro pra vocês que eu achei que esse jogo era de celular que é de um gato pirata aqui chama Cat Quest Pirates of Peribian é eu achei que era de celular até bonitinho o jogo mas ele parece ele tem jeito de jogo de celular é extremamente esquisito eu joguei um pouco com a Amanda o anterior a esse é dá pra jogar de 2 é bonitinho de jogar assim multiplayer é legal aí tem um aqui que os caras tão chamando Breath of the Wild Like que é um Towers of Agassaba nossa não lembro disso porque ele tem o planador né ele aparece o planador é isso é esse mesmo ah o jogo o jogo parece bonitinho cara também né parece legal mas é que ele vai pagar por um jogo desse eu não sei né difícil ah é aqui nossa pode copiar o monstro mano só porque tem um planador velho não as vezes não as vezes copiaram o genxinho fala aí o Zelda trouxe planador beleza beleza foi sem querer então pode ser um outro jogo de gato aqui chamado Revenant Hill jogo de aventura é mas cara não mostrou nada assim só mostrou um gato andando e acontecendo várias coisas atrás dele e pronto Revenant Hill lança não sei quando eu não sei porque alguém eu não sei porque fazem isso mas enfim é isso é só isso não tem mais nada pra falar Granblue Fantasy Relink que está vindo agora nesse inverno então um remake do Granblue Fantasy é um joguinho de RPG bem estilo estilo Will Will like RPG Will like mas é é bonitinho parece ser legal tipo um Dragon Quest assim divertido pra quem gosta de ler muito texto e ficar horas aí no RPG tá aí excelente oportunidade Metroidvania novo chamado Ultrus bem colorido parece ser legal esse aqui eu fiquei interessado até mas de novo tá na lista eterna dos Metroidvanias pra jogar esse daí eu lembro eu achei muito colorido e eu falei mano vai me dar pau na cabeça jogar esse jogo e aí tem o Genshin Impact Multiplayer Tower of Fantasy que é do pessoal da Perfect World é legal acho que legal jogo de ação tal não não é MMO é então um hack and slash multiplayer aqui bonito estilozinho anime e tal é não sei se vai ser de graça acho que não acho que não mas é pra quem gosta de Genshin não ele é bonito mesmo ele é bem bonito mano só que é mais um Genshin né multiplayer você entra no meu mundo entra no seu blá 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 anunciaram o Beat Saber pro Playstation VR esse jogo é um jogo de doente muito difícil jogar esse jogo é eu sempre quis jogar esse jogo eu nunca consegui um jogo chamado Synapse e um jogo de investigação chamado Arizona Sunshine 2 é na verdade tem um pouco de tiro se eu não me engano também é VR esse sim todos esses são VR aí tem um aqui Concord é o primeiro jogo triple A desse estúdio que chama Firewalk e é um PvP multiplayer pode ser qualquer coisa né mas é isso ficou bem confuso é PvP multiplayer é tudo que a gente tem aqui e aí lançaram não e nesse trailer não mostra nada também só mostra uma nave voando um sanduíche assim não sei não tiraram isso e aí tem aquele Immortals of Avion né que parece eu não sei eu não sei dizer é um Destiny do Doom não sei dizer mas ele é single player então é single player olha como é que tá aqui no site single player first person magic shooter nossa então ele quer dizer que aquele jogo de tiro tem poderzinho magiazinha como se fosse Overwatch 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 como se fosse a moira do Overwatch mas ele é single player totalmente single player então tirou aqui eu achava que ele era um shooter mas é completamente igual player bem rápido bem o que lembrou um pouco o Doom acho que o Lucas falou isso até magic FPS é de matar assim o coração real assim dói dói é porque não é tiro é porque não é tiro é a primeira pessoa mas solta magiazinha entendeu aí se inventar ali um que o carinha joga pedra assim na cabeça ou até sei lá Rocky é não dava pra fazer isso no no qual que é o Modern Warfare que você ia lá pro golo você reclama todo mundo não cria as coisas não cria as coisas se inventar no jogo você pega um pedaço de cola Super Bonder joga é só o que você faz joga exatamente Super Bonder Troll caralho tá louco velho eu não gosto eu não gosto que invente nome você não gosta que novas coisas tão inovando tá reclamando até agora que não tem inovação no bagulho não eu não gosto que bota em nome isso aqui é FPS pronto FPS simples FPS primeira pessoa acabou aí tem que ver com as com as companhias se elas pensam o mesmo né as vezes elas pensam cheio de você boa quem quer dar o recado final aí era isso que a gente tinha pra falar hoje quem quer dar o recado final aí Marcelo né eu sei nem o que dizer só senti depois dessa lista aí quanta coisa de VR já fiquei tonto cara o recado final é que faltou a Sony mostrar algumas coisas essa é real a Sony ramelou no Playstation Showcase faltou você sentiu saudade do Silent Hill ah Final Fantasy 7 Rebirth não Ghost of Tsushima 2 Ghost of Tsushima 2 não peraí eu tô jogando agora pera um pouco não mas os dois vai demorar eles lançam esses eu falei com o bebê esses dias aí o Snake Eater lá apareceu o trailer mano a Sony é mestre fazer isso faz isso agora o jogo vai ser lançado em 2026 tipo é só pra gerar um hype mesmo e depois o estúdio depois joga lá pra frente tá tudo certo provavelmente é isso que eles vão fazer vão lançar o jogo lá pra frente o Ghost of Tsushima 2 eu acho vai vir pra 2025 24 25 é a gente já tá no meio de 23 né não tem muito mais que surpreender pra esse ano acho que só o Sol Maranha mesmo e o Assassin's Creed não Assassin's Creed né mas é desse ano ou do ano que vem desse ano desse ano pô galera então é isso muito obrigado a galera que colou aí na live mais um Raptor Talks realizado com sucesso aqui é informação aqui é opinião imparcial análises técnicas feita por especialistas quem joga menos tempo videogame aqui é a Marcela e é só porque ela tem menos idade mesmo então assim não tem todo mundo aqui mas os melhores pilotos de transporte alternativo é isso mas é isso aí galera valeu eu vou fazer uma raidzinha aqui lá pra Maury Junior amigo meu que tá fazendo uma Gleby maravilhosa de Valorant então não deixe de prestigiar lá e é isso aí forte abraço até a próxima ó o RPG tá de folga galera dei férias pra galera da RPG então não tem RPG semana que vem nem na outra nem na outra a gente volta só no dia 21 de junho então a programação do canal vai ser o Gaming Talk só e algumas lives esporádicas aí beleza valeu rapaziada até a próxima dá tchau aí pessoal aí de chat tchau falou tchau